Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago uma análise de chuteira para vocês. E a chuteira que eu vou mostrar para vocês hoje é a Adidas Predator 20.3 FG Blackout. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! Pessoal, antes de falar da chuteira, deixe o seu like no vídeo porque é muito importante para o canal. Compartilha com os amigos e se inscreve no canal se você não é inscrito. Pois todo mês a gente sorteia uma luva da Reusche aqui do canal. Então não perde essa oportunidade pessoal e se inscreve, combinado? Vamos lá, já estou aqui com a minha chuteira nova em mãos. Ela vem aqui nessa caixa simples. Mas vamos abrir aqui a caixa e conferir este modelo. Olha só, ela vem aqui. Olha aí ó, essa aqui é o modelo Blackout, toda preta. Eu gostei muito, inclusive ela vai combinar muito bem com a minha nova Ninja Katana que já está no Brasil e logo mais eu vou apresentar para vocês que ela é toda preta. Igualzinha aqui essa chuteira. Então vai ficar muito bacana. Olha só, vamos começar então analisando aqui ó. A gente tem aqui uma chuteira de botinha, né? Uma chuteira bota, que está muito na moda hoje e que eu gosto bastante. Porém, a chuteira de botinha, ela é mais indicada para quem não tem o peito do pé alto. Se você tem o peito do pé alto, pode ser que esse tipo de chuteira te incomode. Então seria o ideal uma chuteira sem o cano alto. Mas eu gosto, eu como goleiro preciso de muita estabilidade e eu acho que isso aqui ajuda a segurar, ajuda a evitar uma lesão. Embora essa chuteira aqui seja uma chuteira amadora, pois a gente ainda tem a 20.1+, a 20.1, a 20.2, aí depois vem a 20.3, aí tem a 20.3 lá, uma 20.4. Enfim, é uma chuteira amadora, tá bom? Mas é uma chuteira que entrega muito pelo que ela custa. Afinal, ela foi muito barata. Eu paguei nela R$250,00 no site da Adidas. Normalmente, ela custa R$400,00 quando ela é lançada. Mas como essa cor, ela já tem algum tempo que foi lançada. Eles colocam na promoção e eu comprei por R$250,00. E esse eu acho um valor justo para essa chuteira. Vamos falar então aqui do corpo da chuteira, do Caberdal. Ela é em material sintético. Material sintético não muito maleável, porém ele aparenta ser bastante resistente. E é claro que o que mais chama atenção aqui nessa chuteira é o Demon Scale. Por que Demon Scale? Não seria Demon Skin? Demon Skin é nas luvas da Adidas, que eu tenho aqui, que eu já mostrei para vocês no canal. Ou na linha profissional, na 20.1. Aí realmente é Demon Skin, que são aquelas inserções de borracha. São como se fosse espetos de borracha aqui. Nessa linha que é a amadora, ela não é uma borracha. Ela é simplesmente uma impressão, como se fosse uma pintura. Mas é uma coisa que tem gripe. E a ideia do Demon Skin, ele é dar um gripe. Da mesma forma que a gente tem gripe na luva, o Demon Skin também ajuda a amortecer a bola. Ele ajuda a bola a ficar mais colada no seu pé. E nessa versão econômica aqui, eles fizeram uma Demon Skin mais barata, que seria a Demon Scale. É claro que ajuda, isso aqui tem um pouquinho de gripe, não vai se comparar a um modelo profissional. Porém, eu creio que ajuda sim no domínio da bola. Essa versão aqui é um modelo com cadarço, porque você encontra também o modelo 20.3 Laceless, que seria um modelo sem cadarço. Esse modelo também você pode usar sem cadarço, porque eu já tirei, já calcei ela sem o cadarço e também ficou ótimo. Falando aqui dessa meinha, ele é um tecido como se fosse um algodão. Tem uma certa elasticidade, um algodão elástico, para poder se ajustar no seu pé. Nada comparado ao Flyknit da linha profissional, que realmente comprime e faz aqui um trabalho sensacional aqui no seu tornozelo. Mas, cumpre a função, tá bom? Com certeza ele ajuda sim a dar uma estabilidade no pé. E falando em estabilidade, aqui no calcanhar também tem um reforço muito bom. Aqui, esse pedaço aqui de material sintético é bem rígido, o que faz com que o seu pé, o seu calcanhar fique bem estável no chão. Principalmente para a gente que é goleiro, isso é muito importante e eu acho que ele faz muito bem. Inclusive, aqui a parte de dentro é muito bem forrada, aqui para justamente te dar um conforto aqui nessa parte do pé. Já aqui dentro, a gente tem uma palmilha, que não é removível, mas eu tirei. Você pode tirar com uma certa facilidade, tem um pouquinho de cola aqui. E é uma palmilha bem fininha, galera. Se você puder colocar uma palmilha melhor, vai ficar show de bola, porque essa palmilha aqui não vale nada. Vamos falar do solado, pessoal. A sola dela é um modelo FG. Ela tem as travas aqui em TPU, que são de ótima qualidade, bem resistentes e são ideais para gramados naturais. Vou falar para vocês agora o que eu não gostei da chuteira. Bem que o meu amigo M32 Venom me falou. Essa chuteira tem a forma apertada. Ela não é fabricada no Brasil, ela veio da Indonésia agora em 2020. E ela realmente veio com a forma apertada e foi bem complicado. Quando eu calcei, eu uso 42, ela é 42. As minhas outras Predator, modelo 19, 2019, 2018, elas eram 42 e ficavam ótimas. Essa aqui ficou apertada. Porém, gente, eu descobri uma fórmula infalível para você que tem a chuteira apertada e quer deixar ela maior, mais confortável no pé. Eu descobri uma fórmula e eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos. Fiquem ligados aqui no canal, se inscreve se você não é inscrito, porque vocês não podem perder essa dica que eu vou dar para vocês. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse review. Se você gostou, deixa aquele like para ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, combinado? E não deixa também de seguir a gente lá no Instagram. Eu jogo no gol, é o meu Instagram e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!